Seção 3ª Das Alíquotas Artigo 18. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, são Inciso 1º. Nas operações e prestações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto A Línea A. 4% na prestação de transporte aéreo interestadual de carga e mala postal A Línea B. 12% nos demais casos, observado o disposto no Inciso 3º Inciso 2º. Nas operações e prestações internas A Línea A. De 25% para A Línea 1. Armas e munições A Línea 2. Embarcações de esporte e recreação A Línea 4. Bebidas alcoólicas A Línea 5. Fumo, seus derivados, cachimbos, cigarreiras, piteiras e isqueiros A Línea 6. Fogos de artifício A Línea 7. Peleterias A Línea 9. Artigos de antiquário A Línea 10. Aviões de procedência estrangeira de uso não comercial, asas delta e ultraleves, suas peças e acessórios A Línea 13. Energia elétrica, para classe residencial e poder público, acima de 500 KWH mensais A Línea B. De 21% para energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500 KWH mensais e classes industrial e comercial, acima de 1000 KWH mensais A Línea C. De 17% para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas Líneas A, B e D, bem como para A Línea 1. Produtos de perfumaria, ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, classificados nas posições 3.301 a 3.305 e 3.307 da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria Sistema Harmonizado, NBM barra SH A Línea D. De 12% para A Línea 1. Fornecimento ou saída de refeição, bebidas não industrializadas e sobremesas, por restaurantes, bares e estabelecimentos similares, ou por empresas preparadoras de refeições coletivas A Línea 2. Gás liquefeito de petróleo GLP e querosene de aviação destinado ao abastecimento de aeronaves comerciais utilizadas para transporte de passageiros e cargas A Línea 3. Energia elétrica até 200 KWH mensais A Línea 4. Máquinas industriais, diretamente utilizadas no processo produtivo, observada a especificação no regulamento, móveis e mobiliário médico-cirúrgico classificados nas posições 9.401, 9.402, 9.403, A Línea 5. Máquinas registradoras, classificadas nas posições 8.470, 50.0100 e 8.470, 50.9.900 da NBM barra SH A Línea 6. Vestuário e seus acessórios, classificados nas posições 4.203, 6.101 a 6.117 e 6.201 a 6.217 da NBM barra SH A Línea 7. Papel, formulário contínuo e impressos, nas operações realizadas pelos estabelecimentos industriais e atacadistas A Línea 8. Produtos de indústria de informática e automação A Línea 9. Neu recalchutado A Línea 12 Em relação aos veículos classificados dos Codigos 8.701.20.0200, 8.701.20.9900, 8.702.20.0100, 8.702.20.0200, 8.702.10.9900, 8.704.21.0100, 8.704.22.0100, 8.704.23.0100, 8.704.21.0100, 8.704.22.0100, 8.704.22.0100, 8.704.32.9900, 8.706.00.0100 e 8.706.00.0200 da NBM barra SH A Línea 13. Produtos de siderurgia e metalurgia, classificados nas posições 7.201 a 7.229, 7.301 a 7.314, 7.326 e 8.310 da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria Sistema Harmonizado, NBM barra SH A Línea 14. 8.703.24.10, 8.703.24.90, 8.703.32.10, 8.703.32.90, 8.703.33.10, 8.703.33.90, 8.704.21.10, 8.704.21.20, 8.704.21.30, 8.704.21.90, 8.704.31.10, 8.704.31.20, 8.704.31.30 e 8.704.31.90 da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria Sistema Harmonizado da NBM barra SH A Línea 15. Areia A Línea 16. Veículos classificados nas posições 8.711.10.00, 8.711.20.10, 8.711.20.20, 8.711.20.90, 8.711.30.00, 8.711.40.00 e 8.711.50.00, A Línea 17. Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados, simples e saques, de madeira, classificadas na posição 4.418.00 da NCM barra SH A Línea 18. Vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou laminados, classificados nas posições 7.003, 7.005 e 7.007 da NBM barra SH A Línea I. De 15% para óleo diesel A Línea F. De 28% para serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja alíquota específica. Inciso 3. Nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior, de 4%. § 1º Fica reduzida a base de cálculo do imposto, de forma que resulte na aplicação do percentual de 7% nas operações internas com produtos da indústria de informática e automação listados no regulamento e 10% nas operações internas com os produtos discriminados no inciso 2º, a Línea D, 7. § 3º Aplica-se a alíquota prevista na Línea D, do inciso 2º do caput deste artigo a S importações de ativo permanente, mercadorias para revenda, insumos e matéria-prima, que sejam objeto do incentivo creditício previsto nos programas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal. § 4º Fica reduzida a base de cálculo do imposto, de forma que resulte na aplicação do percentual de 10% nas operações relativas aos serviços de comunicação prestados, a Central de Atendimento Telefônico na modalidade denominada Call Center, listados no regulamento. § 5º Aplica-se a S mercadorias constantes do artigo 2º, inciso 1º, da Lei nº 4.220, de 9 de outubro de 2008, o adicional de alíquota de 2 pontos percentuais. § 6º O disposto no caput, inciso 3º, aplica-se a bens e mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro. Inciso 1º Não tenham sido submetidos a processo de industrialização. Inciso 2º Ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40%. Inciso 1º Parágrafo 7º O conteúdo de importação, a que se refere o § 6º, inciso 2º, é o percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem. § 8º Devem ser observados, no processo de certificação do conteúdo de importação CCI, critérios e procedimentos a serem definidos em ato do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAES. § 9º O disposto nos § 6º e 7º não se aplica. Inciso 1º Há bens e mercadorias importados do exterior, que não tenham similar nacional, a serem definidos em lista editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior CAMEX. Inciso 2º Há bens produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam. A Línea A O Decreto-Lei Número DOIS 88, de 28 de fevereiro de 1967 A Línea B A Lei Federal Número 8.248, de 23 de outubro de 1991 A Línea C A Lei Federal Número 8.387, de 30 de dezembro de 1991 A Línea D A Lei Federal Número UM 0.176, de 11 de janeiro de 2001 A Línea I A Lei Federal Número UM 1.484, de 31 de maio de 2007 Parágrafo 10 Nas operações com mercadorias ou bens sujeitos à alíquota interestadual, a que se refere o caput, inciso 3º, o recolhimento do imposto incidente sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior, a que se refere o art. 19, inciso 2º, fica diferido para a operação posterior, observada a alíquota correspondente a essa última operação, na forma do regulamento. Art. 19. A alíquota interna será aplicada quando Inciso 1º, o remetente, transmitente ou transferente da mercadoria ou prestador de serviço, e o destinatário estiverem situados no território do Distrito Federal. Inciso 2º, se tratar de mercadoria ou bem importado do exterior. Inciso 3º, o serviço tenha sido prestado no exterior, ou quando a prestação lá se tenha iniciado. Inciso 4º, se tratar de operações e prestações, que destinem bens ou serviços, a não contribuinte do imposto localizado em outra unidade federada. Inciso 5º, o bem, a mercadoria ou serviço, for encontrado ou prestado em situação fiscal irregular. Inciso 6º, ingressarem no território do Distrito Federal, proveniente de outra unidade federada, energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, sempre que não se destinem à comercialização, ou à industrialização. Artigo 20. É devido ao Distrito Federal, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas operações e prestações provenientes de outra unidade federada, destinadas a contribuinte do imposto definido nesta lei, na condição de consumidor ou usuário final, exclusivamente, estabelecido no Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto